O que é o Incao? Ele vai se conectar lá no comecinho, tentando costurar histórias ou uma única história com vários dos personagens protagonistas que a gente tem na história do Incao original, só que sem que eles se encontrem, para que eles se encontrem apenas na série principal. A série Incao, eu já comentei aqui, ela foi lançada nos anos 80 lá pelo Jodorowsky, pelo Mebis, eu acho esse nome muito bizarro e a gente acaba falando Moebius. Mas ao longo dos anos 80, depois Jodorowsky vai retornar várias vezes e lá os dois autores eles criam um universo psicodélico. Ele é uma loucura psicodélica, sci-fi, que vai influenciar bastante os quadrinhos, os filmes e várias outras obras mais pra frente. E bem, eu comentei sobre os três Incao aqui no canal. Depois de Incao a gente tem outras incursões com spin-offs, seja o Metabarões, seja a dos Papas e tal. Acho que a dos Papas, não sei se foi publicada aqui no Brasil ainda, a Pipoca e Nanquim não publicou. Mas a ideia é a Pipoca e Nanquim trazer tudo do Incao pra cá. E esse Psycoverso é a primeira vez que o Jodorowsky não está participando. Bem, isso aqui é de 2022 e o Jodorowsky já está com mais de 90. Então ele falou, olha, a loucura vem da minha cabeça, mas tudo bem, eu vou deixar esses autores trabalharem porque eles conseguiram atingir pelo menos não o que eu esperava. Mas ao atingir o que eu não esperava, vocês conseguiram me surpreender. Quem faz parte é o Mark Russell e a Nick Paquette e o Dave McRae. E aqui é uma minissérie, são cinco partes, que foram publicadas num único encadernado aqui no Brasil. E tem um formato que não é nem um formato americano, eu vou te dizer que é um formato monolito. Pra fazer referência ao 2001 Odecer no Espaço, tá porque ele tem... Se você for pegar umas medidas, é como se ele fosse duas medidas por três medidas, né, dois por três. O que é interessante. Muda um pouco a composição da página, mas também não muda tanto. Acho que seria mais legal. Eu queria saber qual o motivo dessa alteração. Mas enfim. E aí a gente chega em Psycoverso. O Psycoverso, ele traz conceitos interessantes como um universo pós-vida que vai ter as Psycofreiras que querem manter o seu próprio universo. E elas sabem que alguma coisa no universo material, no materiaverso, ele tá atrapalhando a existência da realidade. Justamente o que faz a conexão entre os dois é o Inkau. E no desaparecer desse pequeno objeto triangular, mas que pode... Triangular não, né, piramidal, mas que pode acabar ou transformar a realidade, elas resolvem ir pro mundo do... O nosso mundo, o mundo material, pra tentar recuperar. Mas como elas não tem, eu diria, capacidades investigativas, elas vão destruir tudo, até que elas consigam destruir o planeta que o Inkau tá. E aí o planeta todo vai pra um novo... vai pra esse mundo... esse cenário, esse universo paralelo. É uma versão bastante... bastante bizarra, que flerta com o terrorismo religioso e... não sei se flerta, ele tá... se aproxima bastante que elas são fanáticas. A diferença é que elas têm uma certa relação com esse mundo. Existe, elas sabem que existem... pelo menos existe um segundo mundo. E bem, aí as... as pirações, elas estão aqui nessa... nessa Psycoverso. E a história vai pra tentar resgatar o Inkau, enquanto as... as freiras tentam encontrar o Inkau. O metabarão vai investigar o desaparecimento de um mundo, o... o personagem lá, o personagem principal, que agora esqueci o nome, que é o detetive, ele vai... ele vai se envolver na situação de formas mais bizarras possíveis, mas que faz sentido ao longo da narrativa. É legal a história, a gente tem conceitos interessantes e... não foi uma tarafa fácil pra... pra essa equipe, que é uma equipe boa, que já tem... já... apresentou, fez outras... outras revistas antes, que são bem legais. Mas... costurar um cenário, uma história, nesse cenário do Jodorowsky, do Moebius, que é tão icônico, hum... é muito, muito difícil. Então, o... a revista, ela tenta, é uma revista que tenta, a todo momento, se aproximar dessa... desse cenário ideal, traz vários elementos clássicos, desenvolve momentos que a gente só tem pincelado nas histórias principais, e talvez isso também seja um problema, que é um excesso de explicação inicial, nas edições iniciais, que, na saga original, a gente vai descobrindo, aos poucos, só no momento que elas são necessárias. Aqui, no ponto que os autores querem explicar e compor esse mundo, de forma mais mastigada, ele... entra como excesso. Ele... acaba se tornando uma sombra meio pálida de todo o cenário que foi criado pelo Jodorowsky e pelo Moebius. E aí, tanto o roteiro, então, quanto a arte tenta fazer essa história desenvolver de forma legal. Mas, falta. Parece que... falta identidade. É uma cópia. Muda alguma coisa, mas... você sente essa característica de cópia. Então, obviamente, não dá pra você ir com uma expectativa de retorno ao universo do Incau, como foi feito pelos criadores, mas, ainda assim, tá aquém do que poderia ser. Parece que os autores, o Mike Russell, o Unique Paquete, o David McGaig, o MacGaig, eles têm um... um currículo bom de criação de personagens, de histórias e tal, mas, ao trabalhar com o Incau, eles se... se apagaram um pouco. Com medo de fazer, de fugir demais, eles copiaram demais e não conseguiram nem atingir o louco completamente dos autores originais, nem desenvolver algo que fosse próprio. E aí, nesse meio do caminho, como eu disse, fica essa sombra meio pálida. Mais uma vez, eu sempre retorno a falar, aqui a gente tem... Editoralmente, falta textos, falta paratextos. O que a gente tem? As biografias dos autores e um texto reapresentando em calco que não reapresenta, fala bem, é bem superficial. E, talvez, se a gente tivesse alguma coisa, questão de bastidor da criação, uma entrevista com a equipe, saber as motivações, o que levaram a certas escolhas, por que pegaram tais personagens, o que eles queriam trabalhar para dar uma substância maior do que a própria revista, que a revista mesmo, como eu disse, ela é legal, mas... três pontinhos, mas falta alguma coisa. Talvez com esses bastidores a gente tivesse... se envolvesse mais, ou pelo menos eu iria me envolver mais por saber quais eram os objetivos desses novos autores. Bem, eu sei que uma entrevista ia depender muito de uma versão original, uma outra entrevista que tivesse sido feita, porque não é fácil, eu ia ter que tentar falar com qualquer um desses três autores para saber quais foram as... entrar em contato com eles e tal, uma entrevista internacional. Mas, bem, eu sei, de alguma forma, pesquisar, fazer algum texto que mostrasse essa... essa aproximação, esse... esse... pré-produção do próprio Psycoverso. Enfim, Psycoverso tem elementos legais, gostei da realidade paralela, gostei da forma como vai revisitar alguns temas que vão ser tratados no Incau, mas que... é um quase. Eu achei melhor do que o Antes do Incau. Antes do Incau eu não gostei, já tem vídeo aqui no canal, já comentei. Psycoverso, ele é uma historinha que... poderia não existir, obviamente, não precisa da leitura, mas... diverte. Se for a primeira leitura, talvez seja... seja mais interessante. inclusive com... com esses pontos que eu falei que ele acaba se perdendo de uns textos muito didáticos, de querer falar várias coisas que... nem faz tanta diferença para a história, só para querer compor esse cenário bastante complexo que os dois autores tinham criado na década de 80 e desenvolveram ao longo dos anos. Enfim, isso foi Psycoverso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assistem o apagador para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba para o Estuga, onde eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal sempre a trazer coisas novas para a gente discutir aqui, para a gente apresentar e tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações e são episódios atemporais. Procura lá no Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, comentem se vocês leram em cá ou não leram, se vocês se interessaram por Psycoverso ou não, a gente conversa nos comentários e também tem todos os vídeos dos outros, dos três em cá ou do primeiro Meta Varão que tem ao longo do... dentro do meu canal. Então a gente se vê por qualquer um desses vídeos ou nos próximos e até mais e bons quadrinhos.